Drones são aeronaves pilotadas à distância, utilizadas nas guerras modernas desde os anos 2000. Eles permitem observar 24 horas no terreno e informar em tempo real sobre as batalhas em curso. Alguns têm missões específicas, usados para comunicação entre tropas ou ferramenta para interceptação de mensagens inimigas. Outros são especializados em ataque. É o caso do Reaper, principal peça do armamento militar dos Estados Unidos. Tem 11 metros de comprimento, quase 4 metros de altura e 20 metros de envergadura. É capaz de atirar até 4 mísseis ou duas bombas guiadas a laser e tem alcance de 1.850 quilômetros. O Reaper é pilotado por duas pessoas, diretamente dos Estados Unidos. Mas esta forma de combate é muito criticada. Um relatório da Universidade de Stanford e da Universidade de Nova York criticou a desconexão entre a pilotagem dos drones e a realidade do combate.